Olá, boa noite. Boa noite. Depois de quase uma semana de mobilização, os caminhoneiros decidiram encerrar a greve nas rodovias. Em reunião ontem em Brasília, o governo atendeu parte das reivindicações da categoria. Mesmo assim, hoje ainda havia bloqueios em estradas do sul. A paralisação trouxe impactos no abastecimento de produtos em vários estados. Este caminhão da Bahia, com 12 toneladas de mamão papaya, deveria chegar à central de abastecimento de São Paulo desde segunda-feira. Mas só chegou hoje de manhã no pátio da Cea Gespe. Não tinha como sair não. Se saísse, eles perdejavam o carro, tocavam fogo, cortaram as mangueiras dos carros. A fruta nesse estado de maturação só pode ser vendida até amanhã. Para não perder tudo, a caixa de 8 quilos, que antes era comercializada por 17 reais, agora será oferecida por 5. A fruta, na verdade, era para chegar nesse ponto aqui, segunda-feira. E ela chegou hoje com essa maturação aqui, que já está com o dia útil terminado praticamente. Na vida útil da fruta, já acabou. Para fugir do bloqueio na BR-101, o motorista do Espírito Santo rodou 200 quilômetros a mais. Mais dias, gastei mais, gastei mais tempo. Aumenta tudo, aumenta dias, aumenta tempo, aumenta o desgaste do carro. A carga de mamão do tipo Formosa foi revirada e 3 mil quilos foram jogados fora. A manga de Pernambuco também chegou com problemas. Depois de passar três dias preso na manifestação, este caminhão carregado de manga chegou hoje ao Cea Gespe. Mas olha só a situação que as frutas chegaram. Algumas estão murchas, outras já apodreceram e pelo menos 20% da carga vai para o lixo. Só em manga tenho dois. E abacaxi tem mais de cinco caminhões ainda para chegar. No entreposto de abastecimento de São Paulo, houve queda de 10% na entrada de produtos vindos do sul do país, como ameixa, maçã e pera. Verduras e legumes não tiveram impactos porque são produzidos em cidades vizinhas à capital. Você tem um volume menor, quer dizer, uma oferta menor e a procura é praticamente a mesma. Então isso aí ocasiona um aumento de preço. Buracos no estoque porque três carretas de uva, pêssego e nectarina vindas do Chile ainda enfrentavam bloqueios hoje pela manhã no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O protesto foi motivado por causa do preço do diesel e o valor pago pelo frete. Após quatro dias de greve e com rodovias trancadas em 14 estados, o governo e a categoria chegaram ao acordo. A justiça fixou multas de até 50 mil reais se os manifestantes se recusarem a liberar as pistas e o governo se comprometeu a sancionar a lei dos caminhoneiros e não aumentar o preço do diesel nos próximos seis meses.